O que é isso? Desculpa. Deve estar perdida, Dudu. É. Cadê sua mãe? Não sei. Viu, pai? Ela está perdida. É. Eu vou ajudar a achar sua mãe. Como é seu nome? Paty. Hum? Patrícia. Patrícia. Não chora, não. Vem contigo que eu vou ajudar você. Vem. Põe a minha filha no chão. Põe. Paty. Eu não sabia que era sua filha. Parece que o senhor nunca sabe nada. Ei, peraí. Meu pai não podia adivinhar, né? Está calma, Dudu. Maria. Maria, por favor. Ai, graças a Deus. Não é de nada. Esse agora não perde a parte de vista, hein? Vai, Luizinho. Vai com a mãe. O senhor costuma frequentar o clube? Muito raramente. Pois fique sabendo que eu vou vender o meu título para não correr o risco de encontrar o senhor aqui.